E aí galera, aqui é o Guima, estou aqui com o Vitor, que é um aluno presencial aqui de Curitiba. A gente faz aula já há quanto tempo, Vitor? Faz um ano e alguns meses aí já. Bom, Vitor, eu resolvi fazer essa entrevista porque o Vitor tem uma história muito interessante, que pode ser muito importante aí para você que está assistindo, talvez. O Vitor morou, conta aí Vitor, quanto tempo você morou nos Estados Unidos antes? Eu morei por um ano lá em Nova York e aí lá eu estudei no The Collective lá, que é uma escola de bateria lá. E daí eu voltei para o Brasil, depois desse um ano que eu estudei, fiz aula uma vez por semana, como eu faço aqui com o Guima. Aí eu voltei para o Brasil e estava procurando algum professor bom que seja, se compare o nível de lá, aí comecei a ter aula com o Guima aí. Valeu, cara. Obrigado pelas palavras. Mas o que eu acho legal, assim, que desde a primeira aula que a gente fez, você tinha na tua cabeça, assim, uma coisa mais clara do que você queria com batera. E eu queria saber, assim, com quantos anos você começou a tocar, cara? Como que você começou o teu interesse pela batera, assim? Então, eu comecei com 13 anos, 12, 13 anos, não lembro direito. Cara, eu comecei porque tinha alguns amigos meus no colégio, todos eles tocavam um instrumento. Eu queria tocar um. Aí eu fui, escolhi a batera, sei lá, não consigo mais explicar porquê, acho que é um instrumento que... É, às vezes não é você que escolhe, né? Então, uma coisa legal, cara, que eu vi desde o início é que a gente começou a trabalhar direcionando o que a gente ia estudar ali para um objetivo que você tinha na cabeça, que eu quero que você conte para o pessoal qual que é esse objetivo. Então, meu objetivo principal é estudar em Berkeley, que eu quero mais. E agora, eu vou... vou agora, dia 22 de março, vou lá para o The Collective fazer um curso de seis meses full-time agora. Antes eu estudava com um professor particular, agora eu vou fazer o full-time e... Que é preparatório para entrar na Berkeley. É, não necessariamente para entrar na Berkeley. É um curso de seis... eles lá têm um curso de dois anos, que muita gente faz como faculdade, assim. E esses seis meses é os primeiros dois semestres desse curso de dois anos. Ah, você pode pedir uma equivalência depois? É, você ganha os créditos para... se eu quiser transferir para alguma universidade depois. Aí, depois desse curso de um ano, eu volto para o Brasil e daí eu vou fazer meu teste para a Berkeley. Legal, cara. Cara, eu, assim, é tudo que a gente viu. O que você acha, assim, do que a gente viu, cara? O que você toma, assim, como uma coisa indispensável para você levar para lá? Assim, tipo, de estudo. Que a gente tem treinado algumas coisas, mas tem algumas coisas que, apesar de parecerem básicas, são fundamentais, assim. Metrônomo. Sem dúvidas. Metrônomo. Sem dúvidas. E tem uma outra coisa que você, como brasileiro, estando lá, você vai querer fazer, que é tocar samba, né? É, com certeza. Isso até a gente está pegando um pouco mais forte, que é a música brasileira. E quando eu fui para lá, que eu percebi isso até, o quanto é valorizado e o quanto é rico isso. E eu até falei para o Grima que eu queria pegar um pouquinho mais pesado nessa música brasileira, que é... Se você é brasileiro, você tem que tocar. E é legal, né, cara? Porque o pessoal realmente, ele vê, eles vêm e eles vêm com uma coisa assim, cara, você é brasileiro? Você é a maior autoridade para você falar de samba para mim. É, com certeza. Então, se você vai para lá, você tem essa característica que pode ser uma coisa muito positiva e tal. E depois que você, a gente sabe que você vai passar no teste da Berkeley, e a gente fez um exercício muito legal, né, cara? Que a gente escreveu outro dia quais eram os nossos objetivos. Eu fiz também junto com você na aula os 10, os 10 não, os maiores objetivos em relação à bateria, sei lá, para os próximos 3 anos, próximos 5 anos, 10 anos, ou até daqui a um ano, né? Você tem esse objetivo, que eu sei que é entrar na Berkeley, mas qual outra coisa, assim, cara, que você pode, que você queira compartilhar, assim, que é um grande objetivo teu, que você quer, que a gente vai olhar daqui a uns anos e falar, ó, lembra daquela entrevista em 2015? Olha, cara, agora você chegou naquilo que a gente estava falando em 2015. Então, eu quero... Muitas coisas podem acontecer no caminho, mas eu quero ser um baterista profissional, gravar com pessoas num estúdio, se é um baterista que seja ali no metrônomo, que qualquer um possa me chamar e eu consiga gravar aquilo. E se eu conseguir entrar em alguma banda, fazer alguma... Alguma audição com uma banda importante, ou algum, sei lá, tocar para o Circo de Soleil também, alguma coisa, algum show, assim... Uma gig, né? É, qualquer coisa que, que, sei lá, minha, faça um baterista feliz... É, cara, é tipo, é necessário, né, cara, trabalhar com... Bom, privilégio, né? Você poder trabalhar com o instrumento que você ama e tal, e com coisa que muita gente acha que é uma coisa impossível, mas é um grande objetivo, assim, cara, eu acho muito legal, por isso que eu resolvi fazer essa entrevista, por mais que seja curta, importante aí para quem está assistindo, talvez tenha alguns sonhos e objetivos parecidos com os teus, né, cara? E, sei lá, uma última, sei lá, o espaço é teu aí para dar um último recado? Bom, então, eu estava falando com o Guima aqui, eu vou começar meu blog quando eu estiver agora nos Estados Unidos, mas virado para o músico que está começando aí numa universidade, para o músico que, o músico do dia a dia, digamos assim, o músico estudante do dia a dia, que eu lá vou estar postando algumas dicas de, sei lá, exercícios de bateria, e mais importante, como que é a vida, sei lá, muitas perguntas que eu tenho quando eu vou agora que eu vou tentar responder, sei lá, quanto, como é que é o espaço para estudar bateria lá, como é que é as aulas, como que, basicamente, como que funciona o curso. Vou estar tentando explicar isso no blog. O dia a dia. Primeiro agora no The Collection, depois tem o da Berkeley, que vai ser especial. Legal, cara. Você vai estar no centro, cara, capital do mundo, né, meu? Você vai estar lá. Mas no Nova York mesmo, né, cara, que tem todos os caras feras, você tem acesso aos shows super... Ali, né, na esquina, está tudo na ponta dos dedos, né, cara? Nova York é legal. Cara, espero que dê tudo certo para você, obrigado pela entrevista aqui. Valeu, valeu. Vai deixar saudades aí, mas logo você está de volta, ou então quando eu for para lá a gente se encontra. Com certeza, com certeza. E acompanhe o Vitor também, espero que essa entrevista tenha sido útil aí para você que está assistindo. E até a próxima. Obrigado. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.